Pela primeira vez no Brasil, nós temos uma eleição completamente fake, ou seja, pela primeira vez, dos dois lados, os que se apresentam como candidatos não são candidatos de si mesmos, nem de partidos, eles são candidatos terceirizados, eles são candidatos que representam outras pessoas e não eles, eles são candidatos comprometidos com um programa que eles não podem falar, ou quando falam, falam por meias palavras, são candidatos que inclusive às vezes, quando falam a verdade sobre seus programas, ainda assim precisam centrar a atenção em outras questões, quase que como deixando os programas para os intelectuais, para aqueles que leem mais, mas mantendo o grosso da população que lê menos, sob o efeito de uma retórica que não é deles, mas de terceiros. Todo mundo identifica isso no PT, todo mundo identifica isso no Haddad, todo mundo identifica no Haddad um fantoche do Lula, até porque a prática do Lula vem sendo esta desde quando ele saiu, depois a Dilma, quando ele escolheu o Haddad, quem conhece um pouco mais a fundo sabe que o Lula já fazia isso em outras épocas, aliás, pesou contra o Lula isso dele ser realmente um chefe, na época do Mensalão e na época do Petrolão, ninguém acreditou que ele não sabia de nada, por conta dele ter, a partir dos anos 90, trazido o PT sob rédea curta, empurrando todos que discordavam dele para fora do partido. Todo mundo se lembra do episódio de quando o Suplicy quis ser candidato e o Lula cortou. Todo mundo se lembra de todas as pessoas que estiveram no PT e quando cresciam um pouco, todo mundo cortou, todo mundo cortou, não, o Lula cortou. E todo mundo sabe o quanto que o Lula fez nessa eleição e já tinha feito na passada, e já tinha feito na retrasada contra o Ciro, para que o Ciro não ocupasse uma posição de destaque nas esquerdas. Bem, é por conta disso que o PT está perdendo voto. As pessoas continuam com simpatia pela proposta do PT. Tanto é que com tudo isso, o Haddad ainda tem uma porcentagem muito grande de votos. Se o PT não tivesse nenhuma corrupção nas costas, o Haddad ganharia de lavada mesmo sendo um candidato terceirizado. Todo mundo sabe disso. Então, a proposta social-democrata do PT ainda é de preferência da população. A proposta neoliberal do Bolsonaro não tem preferência da população. Ela só se tornou viável por conta do antipetismo, que tem a ver com a traição do PT e a corrupção do PT. O país não está indo à direita, muito pelo contrário. Tanto não está indo que logo após, se o Bolsonaro ganhar realmente, ele tomar posse, ele vai ter todo mundo que votou nele logo contra ele nas primeiras reformas privatizantes que ele fizer e nas primeiras reformas que ele propor de mais perdas de direitos trabalhistas. Se ele não resolver o problema do emprego, meu amigo. Bem, mas só Haddad é terceirizado? Não. Bolsonaro é muito mais terceirizado que Haddad. Porque Bolsonaro tem uma diferença com Haddad. Haddad representa o Lula e é pau mandado do Lula. Mas Haddad tem um mérito de pensar igual o Lula. Sim, sim, Haddad pensa igual o Lula. Talvez Haddad pense até melhor do que o Lula em termos de esquerda. Enquanto que Bolsonaro não pensa nada. Ele é apenas um pau mandado. Aliás, se é que ele pensa alguma coisa, ele pensa totalmente diferente das pessoas que estão mandando nele. Totalmente. Bolsonaro tem uma carreira inteira de devedor para com a ditadura militar com um projeto nacionalizante estatista. Bolsonaro não tem nada a ver com o que ele diz de privatista. Ele está apenas usando, ele está embarcando nessa, ele não acredita nisso, porque ele é, ele se convenceu de que como pau mandado, ele consegue se eleger. Ou seja, ele precisou de um economista. Todos os economistas estatistas estão para a esquerda, não sobrou ninguém na direita mais. Na direita sobrou só os privatizantes. Ou seja, ele perdeu os economistas do tempo da ditadura militar que foram economistas dos presidentes que ele gostava. Agora, ele sobrou para ele o economista do Afif Domingos, o Paulo Guedes, que vai entrar em conflito com os militares que estão juntos com o Bolsonaro. Pelo menos com alguns. Vender esse projeto privatizante para o Bolsonaro, isso é uma bobagem. O Bolsonaro não acredita nisso. Além do mais, o Bolsonaro só acredita mesmo, é na pauta moral que ele defende. Mas essa pauta moral não importa em nada, em nada para quem está sustentando a campanha dele. Nem mesmo para um dos elementos centrais da campanha dele, que são os evangélicos. Eles também não estão nem aí com pauta moral. Eles mudam. A palavra de Jesus pode mudar. O Macedo apoiou o Lula e defendeu a descriminalização do aborto de público várias vezes. Agora apoia o Bolsonaro e volta a defender contra a descriminalização do aborto. Tanto faz. A massa com que essas pessoas lidam é completamente de baixa escolaridade, de dificuldade de entendimento das coisas. Então, isso aí não é problema. Isso aí não é problema mudar. Na verdade, o tripé que mantém o Bolsonaro é um tripé, ou talvez mais do que um tripé. É um, digamos assim, centralmente é um tripé. E que faz do Bolsonaro uma marionete. Muito mais do que, muito mais do que o Lula faz do Haddad. Porque se o Haddad é um poste, e se ele é marionete, pelo menos ele sabe disso. O Bolsonaro não sabe. Ele pensa realmente que ele comanda as coisas. Mas ele não comanda nada. E esse episódio agora, da Caixa 2, as empresas pondo dinheiro na campanha dele, ele diz que não controla. Nisso ele falou a verdade. Ele não controla mesmo. Estão controlando a eleição por ele. Embarcaram. Todo mundo gostaria de ter um candidato menos inculto na direita. Sobrou ele, então vai ele. Sim. Isso aconteceu também com o Collor. Em um determinado momento, o Collor começou a ficar muito agressivo, a direita começou a migrar para o Afif Domingos. Depois, não viabilizou a candidatura do Afif, voltaram para o Collor. Mesma coisa agora. Se o Amoedo tivesse conseguido se viabilizar, tivesse um partido minimamente organizado, os empresários, os banqueiros iriam para o Amoedo. Eles engoliram o Bolsonaro e estão controlando perfeitamente o Bolsonaro. E a esperança de que o Bolsonaro se rebele contra eles é zero. É zero. Quem acredita nisso não está entendendo nada quem é o Bolsonaro. Ele é só garganta. Ele é só garganta. A prova disso foi que ele gritou, esperneou contra o Temer. O Temer chamou ele para jantar. E no dia seguinte ele votou a reforma do Temer. Veja, o Bolsonaro, ele é um tonto. Ele é um tonto. Ele já... A prova disso é que ele é inseguro. Se ele fosse um cara autoritário... Mas ele não é autoritário. Ele é um tonto. Ele é um sobrevivente. Ele é um magoado de não ter subido no exército. Só isso. Só isso. Ele vai se acomodar perfeitamente a esses que estão manipulando e que forjaram a candidatura dele depois que só sobrou ele. Então você tem aí as igrejas caça-níquel. Você tem aí os empresários ricos juntando aí com banqueiros. E você tem aí uma parcela dos militares. Esse é o tripé. São os ricos. São os ricos. Eles não querem o PT de volta? Não, eles até poderiam querer. Mas o PT sujou a água. O PT expôs a corrupção. O PT quebrou o coluio com eles. Levou os empresários para a cadeia. O PT não foi para a cadeia. Primeiro foram os empresários. O PT foi para a cadeia depois. Isso deixou os empresários muito magoados com o acordo que havia sido feito. Bolsonaro é hoje uma marionete. Haddad é um poste. Mas é um poste que pensa igual o dono do poste. Bolsonaro é simplesmente uma marionete. Ele não pensa igual aos que estão mandando nele. Mas ele pensa tão fraco que os que estão mandando nele, acredito que vão poder manipulá-lo sempre. E cá entre nós, eu acho que vão. Ele é cabeça fraca. Ele não entende nada do que está acontecendo. Se você falar para ele tripé macroeconômico e ele não sabe do que se trata. Se você falar para ele, olha, nós vamos fazer um acordo comercial com a China. Ele não consegue entender o documento. Ele não consegue entender o documento. Você pode falar assim para mim, o Lula era assim, mas o Lula passou por uma grande escola. A escola da vida, a escola do PT. O Lula se educou. O Bolsonaro não fez isso nos 30 anos de congresso. Ele podia ter aproveitado o tempo para... Mas ele não, ele ficou restrito a uma atividade no congresso de sindicalista dos militares. O Lula saiu do sindicalismo e foi acompanhar o partido e aprendeu muito. Aprendeu muito. Outra coisa são os assessores. Lula e seus assessores sempre pensaram a mesma coisa. É uma cultura mais ou menos comum dentro do PT. Tanto é que Zé Dirceu, Palocci chegaram a ter hegemonia sobre o partido. Não é o caso do Bolsonaro, ele não tem ninguém. Ele tem só ele e os quatro filhos que são quatro débeis mentais. São pessoas sem nenhuma condição de estudo para poder fazer uma mediação. Você veja que o Trump tem esse problema. Só o genro dele consegue fazer alguma mediação. A filha é uma anta, ele não tem assessor. Ele trocou, trocou, trocou de assessor durante um ano. Ninguém quer ficar do lado dele e ele também não entende nada. As pessoas acham que um presidente pode chegar, um presidente pode chegar e sem saber nada administrar. As pessoas têm essa maluquice na cabeça de que as coisas andam sozinhas. As coisas não andam sozinhas, gente. No Brasil andam bem menos sozinhas. São Paulo é uma cidade que pode andar sozinha, aparentemente. Fora isso, no Brasil, tudo depende do governo e depende de um bom governo. Depende do governante não ser burro. Ah, Paulo, não sei. Mas vocês acabaram de ver isso com a Dilma. Ela não entendia de governo e não conseguiu governar. E o Plínio Sampaio falou, Dilma, você não vai governar por duas coisas. Primeiro, você não é do PT e não entende o funcionamento do PT. Segundo, é que você é de uma área restrita. Você não entende do governo como um todo. E você vai dar com os burros na água. Pô, mas... E aconteceu exatamente isso. E as pessoas, de novo, estão entregando o poder para um cara que não entende nada de administração. Ah, mas o Paulo Guedes... O Paulo Guedes é um economista medíocre. 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 A proposta de privatização dele é completamente inviável. A prova está que o Brasil vem privatizando as coisas desde o governo Collor. E continuou pelo governo Lula e governo Dilma. E nunca efetivou essas privatizações. Porque elas dependem de uma longa negociação. E em alguns casos elas são inviáveis. Tanto é que o cara propõe privatizar e depois volta atrás. Fala, ah, mas Petrobras não. Eletrobras não. E depois vira tudo não. E aí acaba privatizando o quê? Pequenas empresas lucrativas. E aí acaba privatizando justamente aquilo que se disse que não ia privatizar. Ou seja, o serviço público. O serviço público de atendimento da população. Justamente aquilo. Aí isso privatiza rápido. Privatiza hospital, escola. Isso privatiza rápido. Mas as empresas mesmo não tem... Nem o acordo no congresso sai para isso. Então quando o cara pensa que vai fazer isso rapidamente, ele já está mostrando que ele não sabe administrar nada. Bem, gente, avisado. Está todo mundo. Eu acho que mais do que a gente vem falando é impossível. Não quer acreditar em mim? Estão pagando para ver? Já pagaram para ver a Dilma. Deu no que deu. Querem pagar para outro que não sabe nada? Que é o Bolsonaro? Vocês vão enterrar. Vocês vão enterrar de novo o país em mais crise. É isso. Então, vamos lá.